No caso, pra estudo também. Pra estudo também, pra abrir a mente. Você fuma? Fumo. Qualquer coisa. Não, só maconha. Só maconha. Descreva como ocorre o processo de vulcanismo na Terra. Não sei se depende do estado climático. Esquenta lá o vulcão e ele evapora. Não, tudo bem. Ninguém é obrigado a saber isso. Ela não tá chapada. Não, ela não está chapada. Acho que você tá chapada. Soltinho ou prensado? Pô, soltinho ou prensado. É um escolagem. Com piteiro ou sem? Piteira? Piteirão ou piteirinha? Aí depende do quanto tu for jogando a cera. Aí eu vou rir, porque eu não tô acostumado com a gente encarando assim. É alto, né? Quanto você teve um duro? Um, um, se não me engano. Caraca, eu tenho 1,60. Eu quero que você descreva uma larica perfeita. Tem que ter pelo menos dois hambúrgueres, batata frita e uma coca. Você comeria agora isso? Agora não. Aí eu comeria agora isso. Aí eu comeria agora.